Olá pessoal, hoje nós vamos falar desse livro aqui, A Fome, um relato de um flagelo cearense, um flagelo nordestino, a seca, as doenças, a peste. Um livro que é fundamental para o regionalismo brasileiro, para o naturalismo da literatura brasileira e pouco conhecido, pouco lembrado, o cânone nunca coloca ali naquele ranking dos grandes livros da literatura brasileira. Mas é um livro fundamental que inspirou Raquel de Queiroz, Zé Lins do Rego, Graciliano Ramos, uma geração de escritores ali que surgiram nos anos 30, no século XX, e que se inspiraram muito no Rodolfo Teófilo, nesse livro aqui especialmente, A Fome, e a gente vai conversar sobre esse livro logo depois da vinheta, se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal se ainda não estão inscritos, fiquem atentos que está rolando projeto de leitura conjunta aqui da coleção Ditadura, do Helio Gaspar, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, e também no box de inscrição, dia 18 vai ter live aqui no YouTube. Mas, para a gente falar desse romance aqui, A Fome, é necessário a gente contar um pouquinho da história desse cidadão aqui, Rodolfo Teófilo, escritor cearense, um farmacêutico, cientista cearense. Na realidade ele nasceu na Bahia, mas se radicou no Ceará, fez carreira aqui no Ceará, e foi um dos grandes, vamos dizer assim, cientistas brasileiros, um dos caras que incentivou a vacina. Ele foi testemunho ocular dos eventos que ele mesmo narra aqui desse livro, que ele conta a história de uma seca e de uma epidemia de varíola muito forte aqui no Ceará, entre 1877 e 1879. Ele foi testemunho ocular dessa epidemia, dessa peste. E há relatos de que, para vocês terem noção, 25%, 20% da população de Fortaleza foi dizimada nesse período. Então foi algo realmente gigantescamente desgracento. Mas o livro foi escrito em 1890, esse aqui é o primeiro romance dele. É um romance de estréia e começou muito bem, diga-se de passagem. E é importante a gente falar dessa biografia dele, fazer um pequeno panorama, porque ele foi uma espécie de empreendedor da medicina no Brasil. Ele fabricou, nessa época, ele fabricou vacina na própria casa, vacina contra a varíola, nos fundos da casa dele e conseguiu, simplesmente saiu a cavalo, batendo de porta em porta e vacinando o povo, tudo na base do convencimento, praticamente sozinho. Ele reuniu ali uns líderes de algumas regiões aqui de Fortaleza, uns líderes comunitários, para conseguir, ensinava como é que aplicava a vacina e assim conseguiu aplicar a vacina, mesmo sobre as suspeitas de muita gente que a vacina ainda era algo muito novo. E ele conseguiu, sozinho, em cima de um cavalo, com um pacote de vacinas que ele fabricava em casa, vacinar muita gente, conscientizar muita gente para a vacina. E foi considerado uma afronta para o governo da época, porque era como se ele estivesse dizendo como é que pode um funcionário público, estadual, afrontar o governo dessa maneira, distribuindo vacina, está querendo dizer que o governo não tem condições de tomar conta desse problema. E foi muito perseguido pelo governo do Ceará, eu acho que era o Nogueira Scioli o governador na época. E o Instituto Manguinhos, que era coordenado pelo Oswaldo Cruz lá no Rio de Janeiro, atestou que a vacina do Rodolfo Teófilo era uma vacina de excelente qualidade, mesmo tendo sido fabricada aqui no Ceará, porque as condições climáticas não eram favoráveis para armazenar essas vacinas, o calor intenso aqui da cidade. E atestou e ele conseguiu, ele patenteou para outros estados do Norte, Rio Grande do Norte compraram a patente para poder vacinar o povo. Aqui no Ceará ele distribuiu de graça, ele nunca ganhou nada em relação a isso. E toda essa história aqui que eu estou contando dele, desse brasileiro que deu uma enorme contribuição para o país, ele está aqui nesse pós-faço dessa edição aqui, essa edição da Tordesilhas, ele está aqui nesse pós-faço Um Homem Contra o Poder e a Peste, escrita pelo Lira Neto, Lira Neto que é um grande biógrafo, foi conhecido pelo Getúlio Vargas, pelo Padre Cícero, Maísa, escreveu a biografia do Rodolfo Teófilo também, e se eu não me engano a primeira biografia que o Neto escreveu foi exatamente do Rodolfo Teófilo, O Poder e a Peste, o nome da biografia, é um livro dificílimo de achar, só tem alguns cebos aí, é bastante caro. E ele escreve esse pós-fácio, conta um pouquinho da história do Rodolfo Teófilo, algumas cinco páginas só, e ambienta, mostra para a gente quem foi de fato esse farmacêutico, historiador, teve livros de história escritos, importantes livros de história, inclusive da história do Ceará, mas é pouquíssimo reconhecido, até mesmo na medicina ele é pouco reconhecido. É muito lembrado do Oswaldo Cruz pela questão da vacina, mas o Rodolfo Teófilo também teve uma contribuição gigantesca, e diante de tudo isso, desse panorama sobre o Rodolfo Teófilo, é que em 1890 ele escreve esse romance, A Fome, como eu falei no início do vídeo, um romance que ele idealizou a partir dos eventos que ocorreram aqui em Fortaleza, e conta a história de uma família de retirantes, uma família que tinha uma fazenda no sertão, tinha escravos, tinha algumas posses, e de repente, diante dessa peste, diante dessa seca, veio-se obrigada a vender tudo, vender todo o seu patrimônio, suas terras, seus escravos, seu gado, o gado que já vinha morrendo, e essa é a primeira parte do livro dessa família de retirantes, saindo do sertão, indo para Fortaleza, que aqui é o que ele divide em três partes, o livro Êxodo, a Casa Negreira e Miséria, são as três partes da divisão dos livros, e essa primeira parte é o Êxodo, exatamente da saída do sertão, e indo para a capital, é a parte mais visceral do livro, é a parte que ele toma conta do naturalista que existe dentro dele, ele descreve cenas aqui absolutamente pesadas, da desgraça humana aqui, dos famintos, das pessoas morrendo de inanição, em plena estrada do sertão, em plena seca no sol de rachar, e foi muito acusado na época de ter exagerado, não ter imaginado coisas muito violentas, relatos aqui nesse livro muito imaginativos, que não existiram, mas ele disse que tudo que está nesse livro são baseados em fatos reais, e que tomou de conta, ele se baseou nas notícias de jornais da época, que ele viu, de fato, ele participou disso, ele foi um testemunha e um personagem importante na solução dessas questões, e de fato o livro tem um naturalismo muito pesado, ele é um dos caras, no naturalismo da literatura brasileira, ele é um dos caras notáveis, e tem outros cearenses também, que depois formaram a padaria espiritual, que é um conjunto de intelectuais aqui em Fortaleza, de escritores, o Antônio Salles, Domingos Olímpio, o Oliveira Paiva, o Manoel de Oliveira Paiva, escritores que tiveram certo, ali no final do século XIX, tiveram certa repercussão nacionalmente, que trouxeram, desmistificaram o sertão do José de Alencar, trouxeram mais a violência do que é o sertão, do flagelo humano aqui no Ceará, e a segunda parte é dessa família indo para Fortaleza, a segunda parte é a Casa Negreira, em que o autor rememora como foi o fim dessa fazenda, o fim dessas pessoas, dos escravos, então já é uma visão mais do destino de alguns personagens que são inseridos no livro, desses escravos, e a última parte é a miséria, é a família estabelecida aqui em Fortaleza, e o destino de cada um deles, do pai, da mãe, dos filhos, da filha mais velha, o que aconteceu com os escravos que aparecem na segunda parte, então tem esse desfecho aqui, e quando eles chegam em Fortaleza, eles são apadrinhados por um servidor público, que fica extorquindo pessoas que vêm da seca, oferecem comida, trabalho, casa, mas na realidade é tudo para tirar o que já não resta dessas famílias, e o pouco de dignidade que tem para elas, então o Manuel de Freitas, que é o personagem principal, o pai da família quando chega em Fortaleza, depois do êxodo e da lembrança e do destino que foi a sua fazenda, para onde foram os negros da sua fazenda, ele conhece um servidor público, que é o Simeão Arruda, o Arruda oferece ajuda para a família, mas na realidade ele só estava oferecendo para tentar conquistar a filha do Manuel de Freitas, e aqui é um pouquinho do patrimonialismo do funcionário público pegando o que é do Estado para se aproveitar, é o funcionário corrupto de fato, e eu achei curioso, é importante essa divisão dos livros, do livro, as três partes do livro, porque quanto o êxodo, a questão do imigrante, a questão desgraçada do imigrante que sai do sertão para ir para a capital para tentar sobreviver, a questão do negro, no caso aqui eram escravos negros, o destino do que aconteceu com esses escravos nesse período de peste, de mazelas, e o patrimonialismo desse corrupto, desse personagem que aparece para tentar ajudar a família, e que na realidade só quer se apossar de algumas situações em cima dessa desgraça familiar, a corrupção do Brasil. E eu colocaria ainda um quarto ponto que é a relação da mulher, que ela está sempre em segundo plano, que só serve ao homem, e eu senti que o Rodolfo Teófilo ele quis se alongar um pouco nisso do funcionário público que só está tentando ajudar a família para tentar se casar, para tentar satisfazer um desejo pessoal, sexual, enfim, então são esses três pontos, basicamente, três que são bem evidentes, que até hoje acontecem no Brasil, até hoje transformam essa obra em uma relação muito atual do que é a desgraça do brasileiro, porque ainda existe a imigração forte do nordestino, do nortista que sai para a capital para tentar uma vida melhor, diminuiu um pouco nos últimos anos, mas a miséria no sertão nordestino ainda é muito grande. A questão do negro na sociedade brasileira ainda é uma questão muito delicada, de opressão e todas essas outras violências contra o povo negro. E a questão da corrupção do funcionário público do Estado brasileiro, que pouco preza pelo cidadão e é extremamente corrupto. E a questão do funcionário público corrupto, que toma do Estado para si e deixa o cidadão amíngua, são aspectos extremamente atuais dessa obra, que aconteceram há mais de 100 anos, 130 e tantos anos, 140 e tantos anos, e ainda hoje estão muitos vivos ainda na nossa sociedade, na nossa realidade. Como eu falei no início do vídeo, o segundo Tristão de Ataíde, que é um dos principais críticos literários do país, ensaístas e teóricos da literatura brasileira, esse livro é uma peça fundamental, um marco zero do regionalismo brasileiro. O Gracielena Ramos se inspirou para fazer o Vidas Secas, a Raquel de Queiroz se inspirou para fazer o 15, José Lenzo Reco se inspirou, José Américo de Almeida se inspirou também para fazer livros sobre a relação do sertão. Então, a gente tem um hiato de uns 50, 60 anos, mais ou menos, quando começaram a explodir a temática do sertão na literatura brasileira, já no século XX, na primeira metade do século XX. Não é tão difícil encontrar isso na literatura, de você ter um livro que influenciou grandes escritores, mas ele não ser tão lembrado pelo canone brasileiro. eu pesquisei dois livros que eu tenho aqui em casa de dois grandes especialistas em literatura brasileira, que é o Nelson Venex Sodré, História da Literatura Brasileira. Tem citações sobre o Rodolfo Teófilo, sobre essa obra, que foi muito importante para o naturalismo, e do Alfredo Bose, História Concisa da Literatura Brasileira. Ele até entra mais, ele fala um pouco mais da padaria espiritual, que o Rodolfo Teófilo foi um dos principais nomes ali do movimento, mas ele dá um ênfase maior a Manuel de Oliveira Paiva, que escreveu Dona Guidinha do Poço, de 1891, ou A Fome, de 1890. Então tem essa geração aí que influenciou, geração de cearense, que influenciou alguns dos escritores nordestinos nessa temática do sertão. E o Bose até coloca aqui um subtítulo como O Naturalismo é a Inspiração Regional, e dessa influência da padaria espiritual sobre alguns escritores cearenses, nordestinos, em geral, na temática do sertão. Então, como sempre, minha tentativa de trazer alguns livros esquecidos da literatura nacional, mesmo contemporâneo ou não, de séculos passados, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre literatura brasileira. Fiquei muito feliz de ter encontrado esse livro, parece que ele não está fácil de encontrar. Estou mais feliz aqui ainda compartilhando com vocês esse livro. É importante a gente conhecer um pouco da base, do que são os fundamentos da literatura brasileira. Existem inúmeros, inúmeros escritores que estão esquecidos aí, de todas as partes do país, de todas as partes do país, sem dúvida. do norte ao sul, tranquilamente você encontra uma dezenas fácil de nomes aí que influenciaram muito a literatura brasileira, mas que estão esquecidos em motivos e é natural também que outros nomes vão aparecendo e vão despontando além do que foi plantado lá atrás. Tem essa capa maravilhosa aqui, essa estilografura que basicamente é a família em cima de um borregozinho aqui e o patriarca carregando aqui os filhos em cima do burrinho e é um retrato muito comum do sertão cearense, do sertão nordestino e deixa eu ver até o crédito de quem é essa estilografura aqui. A Vida no Sertão do J. Borges estilografura 2005 66 por 48 Todesilhas tem um trabalho gráfico excelente, eu indico demais essa edição, eu acho que tem outra edição que foi publicada por uma editora local aqui, mas eu acho que não é tão boa, mas eu recomendo essa edição da Todesilhas, procurem, procurem essa obra, procurem ler sobre os primórdios da geração de escritores brasileiros, é muito importante, eu adoro particularmente essa temática do sertão, adoro tudo que envolve esse tema, é um tema muito forte para a literatura brasileira, grandes classes da literatura brasileira foram escritos sob esse pano de fundo, e bom, eu espero depois fazer mais pesquisas e encontrar mais nomes importantes para a gente poder discutir aqui no canal também. Comenta aqui se você já leu esse livro, se vai ler, me dá dicas de alguma coisa que eu posso trazer aqui, que você tem no seu estado, que é um escritor importante, mas que é pouco reconhecido nacionalmente, inclusive o Rodolfo Teófico tem até uma questão também de saúde, é um dos grandes nomes da medicina brasileira, e também pouco reconhecido, e bom, mas é isso, dá o like nesse vídeo, compartilha com os amigos, é isso aí pessoal, tchau! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto